Presidente, antes de iniciar a leitura do meu voto, queria pedir permissão à V. Exª e ao Doutor Tribunal para fazer dois brevíssimos registros. O primeiro se prende, professor, a um episódio que aconteceu hoje pela manhã e que envolveu o meu filho, que veio aqui ao Tribunal para me entregar umas fotos da filha dele, minha neta, que hoje faz três anos de idade. Como não vou estar em Fortaleza e nem ele, ele veio me mostrar a foto da criança. Ele não vinha trajado a rigor e, portanto, não pôde entrar acertadamente, não pôde entrar no restinho das sessões. A segurança do tribunal, acertadamente, repito, barrou-lhe o ingresso. instante seguinte, instante seguinte, digo de novo, presidente, instante seguinte, um site altamente dinâmico e consultado do Brasil publica uma notícia dizendo, mais ou menos, o seguinte, homem misterioso portando envelope tenta forçar a entrada na corte do TSE para entregar isto ao ministro Napoleão. A palavra homem misterioso envelope tem na nossa linguagem maliciosa um significado altamente significativo. me lembrei na hora e, para acalmá-lo, disse a ele o que dizia Santo Agostinho sobre a murmurácio, a murmuração, que ninguém diz claramente, nada contra ninguém, mas insinua de maneira sorrateira, maliciosa e perversa a algo que ofende duramente a honra do outro. Como, por exemplo, alguém pergunta assim, o que você acha de fulano de tal? Fulano de tal? Hum, não disse nada, mas expressou um conceito altamente apreciativo. Presidente, eu passei hoje, desde esse momento até agora, momentos de grande indignação, de revolta e de desejo de que essa pessoa sofra em si ou na sua família o que me fez passar hoje. Isso é uma coisa. Era simplesmente um envelope com as fotos de uma criança. Homem misterioso. Era o meu filho, que o Herman conhece muito bem. O ministro Herman, desculpa. O ministro Herman conhece muito bem. O rapaz ficou quase quando viu essa notícia desse tal, desse site. Isso é uma coisa, presidente. Hoje também, hoje também, pela manhã, sai em outro site uma notícia de que eu, o meu nome, tinha sido veiculado numa delação da OAS. Absolutamente mentiroso. Mentirosa pessoa que fez isso. Desqualificada, indigna e absolutamente incapaz de portar em si a qualidade de ser humano. mentira. Mentira. Nunca falei, nunca participei de reunião nenhuma com ninguém da OAS. Não sei nem antes desses episódios se eu que diabo é a OAS. Pois bem, fiz um levantamento no meu gabinete, se havia decidido alguma coisa envolvendo a OAS. Encontrei sete decisões, todas contrárias à OAS, por pura coincidência, algumas de 2012. Presidente, é preciso pôr um paradeiro nisto. Tem de se pôr um freio nisto. Porque isso está descambando para uma relação que não pode chegar a bom termo. Isso não chegará a bom termo. A mesma coisa, há poucas semanas, me envolveram com a JS, porque um infrator confesso, um infrator confesso da legislação, da ética, da moralidade, faz uma delação premiada para receber benesses e menciona o meu nome. Como se eu tivesse intercedido junto a um dos juízes mais brilhantes, juízes federais mais brilhantes do Brasil e daqui a sessão do Ceará. Hoje da Décima Vara. Como se eu tivesse intervido junto a ele para alterar uma decisão que ele houvera dada e que seria contrária ao interesse de alguém. Pura mentira. Mentira deslavada, completa, címica e sem vergonha. Nunca falei com o doutor Valesnei coisa nenhuma a proposta desses assuntos. E o doutor Valesnei não tem como se defender. Eu tenho agora esse palco aqui que o assaliente generosamente me concede. Eu posso mostrar a minha indignação, a minha revolta, a minha repulsa. Mas o doutor Valesnei o que pode fazer? Nada. Eu imagino a amargura que passa a ele, a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, diante de uma coisa dessas. Dita gratuitamente, irresponsavelmente e de maneira vergonhosa. Não é jornalista quem faz isto. Não dignifica a liberdade de imprensa quem faz isto. presidente, você vai me perdoar, o tribunal vai me perdoar a minha indignação, a minha revolta, a minha veemência e o perigo que corro aqui de descambar para palavras que não devo dizer com relação a essas pessoas. Não devo dizer não me respeito a elas, mas me respeito ao tribunal, me respeito à assistência que aqui está. Eu sei, presidente, que isso, olha, se isto não terminar, o final não será bom. Todos nós estamos sujeitos ao alcance dessas pessoas. Publica o que quiser com quem quiser. E aí, o sujeito fica indefeso diante disso, deve amargurar isto no seu coração ou deve fazer o quê? Também, presidente, da JBS, despachei nove processos envolvendo um advogado chamado Willer Tomás, que segundo um delator chamado Assis não sei de quê, esse Willer Tomás teria dito a ele que combinou comigo, que eu intercedi. Nunca vi o Willer Tomás na minha frente. E duvido que o Willer Tomás tenha dito isso, que eu não conheço esse camarada. A mentira é desse Assis que disse isso para me incriminar em troca das benesses que recebeu. A delação está servindo para isto. É para isto que serve a delação. Alguém pode ser solicitado a denunciar alguém em troca de uma benesse que vai receber e aquele alguém que amargura o resto da vida a sua mancha. Eu recebi da da diaconia da minha igreja em Fortaleza uma pergunta sobre isto. Este negócio da OAS. Eu respondi ao pastor simplesmente assim. Com a medida com que me medem serão medidos. E sobre ele desabe a ira do profeta. É uma anátema islâmica. A ira do profeta não vou dizer o que é. Vou fazer um gesto do que a ira do profeta. É o que eu desejo. Que sobre eles desabe a ira do profeta. Eu sou inocente em tudo isso. Estou sendo injustamente, perniciosamente, sorrateiramente e desavergonhadamente prejudicado no meu conceito. Tenho quase 30 anos de juiz, presidente. Estou nas vésperas da minha aposentadoria compulsória. E agora vêm essas pessoas. Chamo de pessoa porque não quero usar o nome que me vem à mente. Professor Fux. Essas pessoas desfazeram a reputação de 30 anos. Presidente, me perdoe. Me desculpe. Ministro da Puleira, Boa Excelência, tem toda a solidariedade do tribunal. Nós reconhecemos a sua plena integridade, como reconhecemos a plena integridade de todos os colegas, inclusive do ministro Admar, que acaba de ser, ter o seu impedimento suscitado pelo Ministério Público. Eu acho que esse tipo de prática, doutor Nicolau, contribui para esse tipo de ambiente que se está criando. São duas coisas totalmente diferentes. Não são diferentes porque o ministério... Porque esses vazamentos que se fazem, sabe-se de onde vem. Se conhece bem a fonte. E tem se alimentado de um modelo de chantagem para o... Em uso de uma regola de chabete. mais nuvens. A genteくla, Obrigado.